Voltei com muito mais fofocas, muito mais atualização sobre o mundo dos famosos, né? Então, seja bem-vindo ao canal Tudo Pela Flama, que você fica conectado e sabendo de tudo que está acontecendo pelo mundo afora. E olha só, minha gente, o Arthur Piccoli também resolveu se pronunciar aí com o ocorrido da Juliette. Pra quem não tá entendendo nada, né? Vou fazer um breve resumo aqui, rapidinho. A Juliette ontem, né? Foi desrespeitada pela Samanta e agitou a web porque todo mundo saiu aí em defesa da Juliette. A Samanta desmereceu a Juliette perguntando se a Juliette era uma artista. Tudo isso aconteceu referente ali a uma situação que aconteceu em Altas Horas, que a Juliette falou que as pessoas, os artistas, têm que se posicionar assim quando o assunto é a respeito à sociedade. E isso daí gerou muita polêmica. E o Arthur Piccoli, né? Já sofreu aí muito hate, muito ataques. Sabe muito bem como é difícil conviver com essa situação. Então, ele decidiu aí se pronunciar sobre o ocorrido. Que mesmo não tendo contato com a Juliette, né? Eles não se falam mais, eles não têm amizade, eles não têm nenhuma interação. Mas que, em respeito à convivência deles dentro do BBB, que era uma história, né? De amor e ódio. Viviam brigando, mas não se separavam lá dentro do BBB. São ex-colegas de confinamentos. São todos eles, na verdade, todos os ex-BBBs são desrespeitados, tá? Não é porque, ah, não só aconteceu com a Juliette, não. Arthur Piccoli, entre outros ex-BBBs, são desrespeitados quando... Por muitos artistas que acham que por ser ex-BBB não pode ter oportunidade nesse meio, né? Tanto como ator, como cantor, nesse meio artístico aí. E aí, acaba gerando ali, né, uma mágoa muito grande. A Juliette foi vista chorando ontem, né? Após a gravação lá no Mutchum, né? Que acredito eu que é, que ela faz lá no TVZ. Eu acho que é algo assim. Eu não me recordo bem aqui qual programa que ela tava gravando ontem. E quando ela saiu, ela foi vista chorando, né? Por conta de todo o ocorrido. E o Arthur também chegou, se posicionou sobre o assunto, dizendo se você se posiciona, tá errado. Se você não se posiciona, tá errado. Se você diz que é pra os artistas se posicionar, ó, vou ler aqui pra vocês. Se você se posiciona, tá errado. Se não se posiciona, tá errado. Se fala que tem que se posicionar, tá errado. Se você fala que tem que ser neutro, tá errado. Respeito é bom. E ex-BBB gosta. Essa foi a postagem, né? Que ele fez. Ele não falou, não fez aquela... Como se diz, aquele discurso. Mas, pra um bom entendedor, meia palavra basta, né? Claro que foi em defesa a sua ex-colega de confinamento, Juliette. Que ainda os fãs, né, dos dois aí, quem gostava da amizade dos dois, espera ansiosamente por esse reencontro, né? Que não tiveram a oportunidade. Mas, quem que sabe, um dia vão se reencontrar aí e começarem a se falar. Deixe seu comentário, seu like, se inscreve aqui no canal pra ficar sabendo de todas as novidades que tá rolando por aí. Então, ativa o sininho que você recebe todas as notificações de vídeo que chega aqui no canal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.